Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, destruindo todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso general Skam lá banda! Entra general, passa general E vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa, general, passa, general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa, general, passa, general Ele está passando em cima do ministério Passa, general, passa, general Ele está passando no meio da igreja Passa, general, passa, general Mas olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem pegando todo o mal É Jesus o glorioso, poderoso general Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Bate continência para o general Ele está agindo, destruindo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Na lava, chumbe, no meio da igreja Olha se abandu, Roma na faranha Olha quem desce general, vai desfazendo o mal E vai quebrando o mal E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando o mal Vai desfazendo o mal, vai desfazendo o mal Agora sim na presença do general Passa general Olha que passa, 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 passa Ele está passando, ele está entrando Ele está quebrando o mal, está desfazendo o mal Está desfazendo esse feitiço, está quebrando o mal Se na presença do general Passa general A mala, chumbe, no meio da faia Fute na lacera Olha que passa, 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 passa general Passa Sinta a presença de Deus aí Recebe, recebe, recebe Olha que passa, 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 passa Passa, passa general Isso, meu filho, se solta, se solta Dá lugar Dá lugar Dá lugar Passa general Passa general Desce, general E vai quebrando o mal Olha que passa, passa, geral Passa, general Desce, general E vai quebrando tudo Entra, entra, general Passa general Desce, general E vai quebrando tudo Mel Entra, general Baxi, baxi, eu tô sentindo ele presente aqui Eu tô sentindo que ele vai tocar em alguém na sua casa agora Desceu, hein? Desceu Jesus tá me dizendo que agora vai no teu lar Vai desfazer a obra pra emanjar Tá me dizendo que agora vai derreter A vela acesa que fizeram pra você Tá me dizendo que agora ele vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra acabar O general vai entrar dentro do lar Vai desfazer a bruxaria pra matar A bruxaria que fizeram pra matar A bruxaria que fizeram pra separar o casamento Jesus vai quebrar agora No três Não tem público aqui, mas tem público em casa Aí sentado no sofá da sua cama Na sua casa, na sua cama Na cadeira O general, eu tô vendo um varão todo de branco Com a espada desembanhada Ele vai entrar na sua casa e vai começar a desfazer A obra de macumba que fizeram pra você Vai entrar na sua casa Agora vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra matar Vai desmanchar Quando eu disse a três Vai ter gente vomitando câncer Vai ter gente colocando bruxaria pra fora Na autoridade do nome que está sobre todo nome O nome de Jesus O general Vai visitar você agora E a dor vai embora Eu conto um A vitória vai chegar Eu conto dois A obra vai desfazer É dois e meio O meu Jesus vai visitar Eu conto três O general vai passar Passa, general Passa, general Passa, general E vai quebrando todo o mal Passa, 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 passa Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando O general, general O general está passando Passando aqui O general está passando Protoncleo, 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 Protoncleo , Protoncleo, 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 Protonаем Cabada, abaixada, sinta a presença Entra, general, faça, general Desse, general, e vá quebando todo o mal Entra, 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 general É Jesus, é Jesus Depois que Israel atravessou o mar vermelho Miriam dançou, Miriam dançou Desafogou a faraó e também seus cavaleiros Miriam dançou na presença do Senhor E também deixa a Miriam dança Deixa a Miriam bailar Deixa a Miriam dançar, dançar Na presença de Jeu E também deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar Davi levou a arca pra Jerusalém Então Davi dançou, então Davi bailou Quebrou o protocolo e começou bailar Olha, Davi dançou na presença de Jeová Então deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar Deixa a Miriam dançar A presença de Jeová Vai dando glória a Deus aí A presença de Jeová Oh, Glória! Oh, Glória! Ouça, Samuel Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar Oh, profeta Samuel Está passando Está passando a Binatab Está passando a Binatab Está passando o Samar Está passando o Eliab O menor que Davi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça, Samuel Ouça, Samuel Há um grande gay Há um grande gay Naquele lugar Oh, profeta Samuel Como aceite um girar Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saúde se obedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta Ali chegar Pega o azeite, Samuel Pega o azeite, Samuel Está passando a Binatab Está passando o Samar Está passando o Eliab O menor que Davi não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Música Israel diante do mar Começaram a questionar O que vamos fazer Moisés Nos trouxe aqui para nos matar Música Israel diante do mar Começaram a questionar O que vamos fazer Moisés Nos trouxe aqui para nos matar Mas Moisés clamou a Deus E Deus lhe respondeu Machado a terra Moisés E faço o meu povo machar Machado a terra Moisés E faço o meu povo machar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Me responda aí, Moisés, o que tu tens na tua mão? Senhor, eu tenho um cajado Moisés toca no mar então Moisés do mar tocou E o mar então se abriu O milagre ali surgiu Tá na hora de marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Aleluia! Marcha na terra, Moisés, e faça o meu povo marchar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro e começam a dançar Faraó no mar pereceu, só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro e começam a dançar Faraó no mar pereceu, só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Me responda aí, Moisés, o que tu tem na tua mão? Senhor, eu tenho um cajado Moisés toca no mar então Moisés no mar tocou E o mar então se abriu O milagre ali surgiu Tá na hora de marchar Marchar na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marchar na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Aleluia! Marchar na rabada, cala, chover na rabai Na terra, Moisés Faz esse povo marchar, Moisés Faz o meu povo marchar Marche na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marchar na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marche na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro E começam a dançar Fala, ó, numa pereceu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro E começam a dançar Para, ó, numa pereceu Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Viria com as mulheres, pegam o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus, eu quero é adorar Menino com as mulheres, tô com o pandeiro Só o Senhor é Deus, eu quero é dar lugar Marcha na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marcha na terra, Moisés E faço o meu povo marchar Marchar na terra Moisés E faço o meu povo marchar Aqui tem fogo É fogo santo Na unção do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Na unção do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento No movimento sinto Deus operar Ele é o leio Da olaria Ele é o leão Da tribo de judá Aqui tem fogo Aqui tem fogo É fogo santo Tem brasa viva Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Sou canela de fogo Sapato de fogo No movimento sinto No movimento sinto É fogo É mistério sinto É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do fogo Eu sou do mar Não sou do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Música Música